É a Nai, a Alemarque, diretamente da favela, tá bom? Eu sou a Madre aqui da favela, é loja vídeo quebra Vivo na loucura, não na emoção Tama e na sintonia, na mesma batida Só adrenalina e vários joguetão Só adrenalina, ai, ai, ai Só adrenalina, ai, ai, ai Eu vou assim, linda A famosa tá quisera Hoje eu e ela é só a Madre aqui da favela Hoje eu e ela é só a Madre aqui da favela Eu vou assim, linda A famosa tá quisera Hoje eu e ela é só a Madre aqui da favela Hoje eu e ela é só a Madre aqui da favela Hoje eu e ela é só a Madre aqui da favela, eu sou a Madre aqui da favela, eu sou a chave de quebra Vivo na loucura, não na emoção Tama e na sintonia, na mesma batida Só adrenalina, só adrenalina e vários foguetão Só adrenalina, ai, ai, ai Só adrenalina, ai, ai, ai Eu vou assim, linda A famosa tá quisera Hoje eu e ela é só a Madre aqui da favela, eu sou a Madre aqui da favela Hoje eu e ela é só a einmal baixa da favela, eu sou a Madre aqui da favela, ela Eu vou assim, linda Fala e marca no beat, só e traga Quando tá quebrada, pô, pega a visão Pega a visão Diretamente, responde, love, fuck Eu tô assim, linda